Salve campeões, tudo bem com vocês? Galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismático em Foco. Se você curte esse assunto, moedas antigas do Brasil, vem pra cá, se inscreve no nosso canal, meu nome é Pablo Leão e tô todo dia aqui trazendo um vídeo pra vocês desse assunto, trazendo informações principalmente de valor de moeda antiga. Então, se você tem muita moeda antiga e quer saber se você consegue vender, é muito importante que você saiba se sua moeda tem preço, se sua moeda tem algum tipo de valor de comércio, beleza? Por isso que estamos aqui. E eu só peço uma coisa, né gente? Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve aí galera, totalmente de graça, você não vai pagar nada. Deixa aquele like se você curtiu o nosso vídeo e ativa o sininho, porque todo dia eu tô aqui falando desse assunto pra vocês, beleza? E hoje, bora falar de uma moeda muito popular galera, muito comum, moeda em circular que na época teve alta tiragem, porém essa peça aqui gente, ela pode ter sim valores altíssimos, viu galera? É por isso que nós estamos aqui, é pra ajudar a galera a desvendar valores aí interessantes em moedas antigas. Olha só, eu tô aqui hoje com essa belezinha aqui, deixa eu pegar aqui meu lápis gente, as famosas moedas MCMI galerinha, moedas aí que muita gente tem dúvida com relação a seus valores, né? Pá, vou querer ter aquelas moedas da série MCMI, quero saber os valores, quero saber se eu consigo vender, quero saber se são raras, né? Bora falar hoje sobre essa belezinha aqui ó, a famosa 200 réis de 1901, a famosa 200 réis MCMI, república, viu gente? República velha do Brasil, não confundam aí com 200 réis império, com 200 réis aí de outros períodos, beleza? Essa aqui é a primeira moeda de cubro-níquel do período republicano do Brasil, moeda histórica, viu gente? Tanto é histórica que nem foram, alguns modelos nem foram fabricados aqui no Brasil, né? O exemplo aí são as de 400 réis, a irmãzinha dela, esse modelo aqui, que alguns modelos foram até fabricados aí na Europa, na casa da moeda de Berlim, Bruxelas, na França, viu? E para serem circulantes aqui. Esses modelos de 200 réis aqui, alguns foram fabricados na casa do Rio, viu gente? Mas outros também foram fabricados aí em países europeus, os que eu mencionei anteriormente, beleza? Olha só, falando um pouco dessa peça aqui, ela tem cerca de 25 milímetros de tamanho, viu gente? E tem seu ligue de metal em cubro-níquel, viu gente? Cobre 750% e níquel 250%. Pesa 8 gramas, moedinha muito bonitinha, com 8 gramas e traz aqui, ó, o bordo totalmente liso. Ela traz aqui no seu avesso, essa linda imagem aí do busto, né? Do busto da mulher, personificando a República do Brasil, voltada à direita, usando sempre aí sua diadema, né gente? Usando sua diademazinha, que é um tipo de faixa, né? E com seu barrete, com seu barrete aí, muito bonito. A diadema tem sempre a palavra liberdade, né gente? Libertas, olha só, palavra liberdade aqui, na diadema, show de bola, que indica muito estado de conservação, daqui a pouco eu explico pra vocês melhor essa história. E ao redor dessa peça nós temos aí a imagem aí de 21 estrelas que representam os estados republicanos. Moeda muito bonita aqui, flor de cunho, é muito top. Vindo aqui pro seu reverso, nós temos o valor 200 réis aqui, a legenda da República dos Estados Unidos do Brasil e aqui o escudo das armas da República, né gente? Aqui no enxergo, a gente pode identificar aqui a legenda Brasil e aqui, gente, ó, abaixo, uma coisa que era muito comum nessa época, que eram as siglas em números romanos, né gente? Algarismos romanos, os números, né? Aqui nós temos MCMI, que significa a data 1901, tá aqui, ó, 1901 MCMI, beleza? Aqui também nós temos ramos, né? Alguns ramos aqui de Oliveira, essa parte aqui, do lado aqui do brasão das armas da República. Pablo, cara, deixa de conversa, vamos lá pro livro Bente, gente, que eu quero saber os valores atualizados dessa belezinha, é, e eu já posso adiantar pra vocês, gente, essa moeda aqui ela pode alcançar altíssimos valores de catálogo, basta você saber identificar alguns detalhes muito importantes, bora lá. Prontinho, campeões, estamos aqui no nosso livro Bente, gente, nossa ferramenta de pesquisa diária. Galera, quero dar créditos aqui para o Paulinho Tasser, que foi o gravador dessa linda moeda, viu gente? Essas moedas aqui de 100, 200, 400 reais MCMI, elas são muito bonitas, tá aqui, ó, detalhe na figura para o lado. É, ele traz, viu gente, a assinatura dele no bordo dessa peça, viu gente? Aqui, ó, nessa parte aqui, debaixo aqui do busto da mulher, você vai encontrar aí, é, as iniciais PT, Paulinho, Paulinho Tasser, aqui ó, essa parte aqui, beleza? Olha só, essa peça aqui, gente, ela teve 60 milhões de cópias produzidas. Gente, é muita moeda. As moedas da série MCMI, galera, por isso que quando, muita gente que tem moeda antiga, geralmente tem uma ou duas, ou até mais, moedas da série MCMI, é, no meio de outras, né? Porque foram, naquela época, foi uma grande tiragem, essas moedas aqui tiveram. Tanto que BC, galera, elas praticamente não tem valor, são vendidas no quilo, né? Aqui tá custando cerca de, é, não tem nem valor, né, gente? É vendido no quilo, BC. MBC, aqui tá custando 10 reais, mas você pode botar também 2 reais, 3 reais, velho, gente. Soberba aí o negócio já começa a mudar, viu, gente? Soberba, essas moedas aqui já começam a ter um valor de comércio, 60 reais, beleza? E flor de cunho, aqui tá custando 270 reais. Certificada, mil reais. Eu já vi, gente, todos esses modelos aqui, inclusive certificada, é, flor de cunho, essa moeda, ela é muito bonita e soberba também. O que é que vocês vão identificar? Traços, traços aqui do relevo do metal. Fiquem atentos nessa parte aqui da altura do cabelo feminino, né, gente? Veja se sua moeda tem a legenda Liberti, né? E tem a curva dos cabelos aqui, ó, tem um brilho de cunho original, porque com certeza vai identificar que a sua moeda tem alto grau de conservação. Outro tipo de moeda que alcança muito valor nessas peças aqui de 200 reais, gente, são as variantes de reverso investido e reverso horizontal. Galera, fiquem atentos, gente. Eu já vi várias, galera, e posso garantir pra vocês que elas têm valor diferenciado. Eu já vi MBC e BC, viu, gente? BC é 120 reais, reverso investido, 450 é, MBC, viu, gente? BC é 120, MBC é 450, olha isso, e flor de cunho, e soberba, 1.200 reais. Gente, olha isso aqui. Flor de cunho, essa moeda tá valendo 3 mil reais para reverso investido, totalmente investido, gente, eu já já explico pra vocês como é que faz pra identificar, é muito fácil. E reverso horizontal, os valores são um pouco menores, né, porém, ainda são muito altos. 110 MBC, BC, perdão, 400 MBC, 900 reais soberba e 2 mil reais para estado flor de cunho. Gente, fiquem atentos, essa moeda aqui, gente, ó, 400 reais em BC, muita gente tem essa peça, galera, muita gente tem essa peça. Peguem ela aqui, ó, nessa posição aqui, família, ó, virem pra cima e veja se esse 200 reais aqui, galerinha, ele tem inclinações, ó, tanto a 270 graus como a 90 graus, porque se tiver, meu amigo, você já vai ter um dinheiro a mais, né, você já vai conseguir negociar essa moeda aqui por um valor diferenciado. Se esse 200 reais, gente, estiver totalmente ao contrário, você vai ter essa peça aqui em estado flor de cunho, galera. Não tem erro, gente, não tem erro, ok? Então, veja aí, se você tem essa moeda aqui, ó, com esse 200 reais totalmente ao contrário, porque você vai ter essa peça flor de cunho, é, você vai ter essa peça em reversa investido. Eu já vi vários modelos dessas moedas aqui de 200 reais, MC, MI, é, com variante de reversa, viu, gente? Pena que eu nunca encontrei em garimpos, porque, e eu já garimpei várias, viu, gente? Mas eu já vi, eu já vi alguns, alguns sortudos aí, até colegas, é, identificando essa peça aqui com o reverso invertido. Até essa aqui, ó, de 400 reais, você pode estar aí encontrando facilmente. Belezinha, meus amigos? Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo essas belezuras aqui, moedas com layout muito bacana, né? Essas moedas aqui de 400 e 200 reais, elas têm o layout bem bonito. Muita gente confunde até com prata, viu? É não, galerinha, cubra o níquel. Galerinha, show de bola aí. Forte abraço aí, fiquem com Deus, valeu, fui!